Rainbow Friends atualizou mais uma vez, galerinha! Nossa, galerinha! Como vocês estão vendo, o Rainbow Friends teve uma nova atualização no dia 21 que foi ontem! E será que temos novos monstros no mapa, galerinha? Igual a esse aqui que é o monstro pirata de Halloween? Ou se o monstro rosa finalmente está no jogo? Será, galerinha, que o elevador está mesmo aberto? Ou o monstro roxo finalmente saiu do nudo para nos pegar com essa Jump Scary muito top! Então, bora que bora, galerinha, porque veremos tudo isso agora! Bom, galerinha, já estou aqui dentro do ônibus e vamos ver se já mudou alguma coisa, velho! Aqui no começo do jogo, ó! Já vamos estar indo aqui para o parque de diversões! Meu Deus do céu, o monstro acabou mudando o caminho, galerinha! Até aqui, né, está tudo do mesmo jeito e o parque de diversões ainda está ali daquele lado! O ônibus está descendo aqui nesse local! Meu Deus do céu, vamos sofrer um acidente, galerinha! E depois, né, vamos lá para dentro do jogo! Eu vou ser puxado! Olha isso, galerinha! Estão puxando o Fabio Narc pela perna! Meu Deus do céu, não sei porquê, galerinha! Que sempre que eu entro no jogo, velho, o monstro vermelho, ele me puxa pela perna, velho! Sempre sou eu que sou puxado! Comenta aqui embaixo se você é o que é mais puxado, né, quando você está jogando Rainbow Frames! Então, bora que bora, já vai começar aqui, né? A gente sabe que essa primeira noite, galerinha, é para pegar uns blocos, né? Para a gente conseguir passar aqui, ó, por essa primeira noite, que é a noite do Blue! E tem muitas coisas que estão falando aí, ó, que talvez tenha mudado aqui, galerinha, dentro do jogo, velho! Então, bora que bora, porque a primeira coisa que eu vou estar dando uma olhada, galerinha, é se o elevador lá, né, ele abriu, galerinha! Porque tem um elevador aqui, ó, dentro do jogo, e estão falando, velho, que aquele elevador está aberto, galerinha! Então, vamos que vamos, pessoal, aqui, ó, já está dentro da caixa, velho! Esses aqui são o Zé Caixinha! Mano do céu, pessoal, medroso demais, galerinha! Então, vamos que vamos, porque eu vou estar indo logo aqui no teatro! E eu quero ver se o elevador está mesmo aberto, galera! Outra coisa que estão falando, né, é que o Monstro Roxo, ele saiu do duto, galera! Vamos ver aqui, né, se na noite do Monstro Roxo, realmente, ele está saindo de dentro do duto, ó! Tem um bloco aqui, né, vou coletar também, né, galera! Vamos ajudar aqui o pessoal, galerinha! E bora que bora, porque eu quero ir até o teatro! E é aqui o local, né, galerinha, que tem o elevador, né, o teatro não, velho! É o elevador! Então, já deixa o teu like agora, galera, se você já conseguiu passar por essa primeira noite aqui, ó! Que é a noite do Blue! Então, vamos que vamos ver a primeira... Ó, já morreu um ali, galera, aí, ó! O Jack Mestre acabou de morrer! Então, já comenta aí um F para o Jack Mestre, porque ele acabou indo de F, galera! Ó, e como vocês estão vendo, velho, o elevador está fechado ainda, galerinha! Só, galera, que eu vou mostrar para vocês esse elevador aqui aberto e eu vou mostrar para vocês o que tem aqui embaixo, velho! Então, bora que bora, porque aqui, ó, na atualização, né, não tem nada aqui e a porta do elevador continua fechadaça, velho! E o botão, ó, ainda está quebrado desse jeito, velho! Mas eu vou mostrar para vocês, né, esse elevador aqui aberto! Então, vamos que vamos ajudar o pessoal aqui, ó, porque eu tenho que chegar, galera, até a noite, né, do monstro roxo! E eu quero ver, velho, se ele realmente está saindo de dentro do duto e também, né, se tem a noite do monstro rosa ou se ele está aparecendo aqui dentro do mapa! Vamos ver se tem algum bloco para cá! Meu Deus do céu! Não tem nada, galera! E aqui, ó, o local onde o Blue toma banho, galera! Eu fiz até um desafio, velho, trazendo o Blue aqui, ó, para tomar banho bem nesse chuveiro, né, que é o local... Na qual o Blue tomava banho! Se você ver aqui, ó, nessa placa, você vai ver, galera, que aqui era o local onde o Blue ficava preso, né, e ele tomava banho bem aqui, velho! Então, vamos que vamos, porque coletaram ali 17 blocos e eu tenho que passar logo aqui dessa noite para a gente estar indo até a noite do monstro roxo! E eu quero ver mesmo, galera, se realmente ele está saindo de dentro do duto! Meu Deus do céu! Será, galera, que o monstro rosa está aparecendo? Será, galera, que o monstro roxo finalmente está saindo de dentro do duto? Mano do céu! Ó, apareceu ali os blocos, então vamos coletar todos aqui, galera, porque o pessoal aqui, ó, está meio que com medo, ó! Peguei um aqui, vamos passar logo aqui por essa noite, ó, tem dois blocos vim aqui nesse local, coletei mais um! Vou coletar mais outro aqui nesse local, galera, e aqui é o local, né, onde a gente vê, ó, o monstro rosa, velho! Tem muita coisa top que o Fabio Dark, se não estiver aqui nesse jogo, mesmo assim, galerinha, eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Já peguei aqui três blocos, com certeza, já coletaram os outros, então vamos entregar esses blocos aqui lá do teatro para a gente passar logo aqui dessa primeira noite, que é a noite do Blue! E eu ainda não vi o Blue, velho, nessa noite aqui, galera, meu Deus do céu, cadê o Blue, ó, faltam dois blocos, eu acho que o menino vai colocar agora, meu Deus do céu, não coletaram? Tem alguém com os dois blocos na mão, cadê você, menino? Entrega esse bloco, temos que passar logo aqui por essa noite, meu Deus do céu, quero ir logo para a noite do monstro roxo, meu Deus, galera, cadê o Blue, velho? Até agora eu não encontrei o Blue, galera, será que você está se escondendo do Fabio Dark, velho? O Blue tem medo do Fabio Dark, né? Ó, morreu um ali, galera, e, ó, o Guinael acabou indo de F, então comenta aí, ó, um F para o Guinael. Se você estiver vendo esse vídeo, Guinael, então comenta aqui, ó, porque você foi de F agora. E, meu Deus do céu, agora é a noite do monstro verde, mano do céu, esse monstro aqui é o monstro mais trollador aqui de Rainbow Feeds, galera. Esse aqui, ó, que é o monstro verde, é o monstro que eu morro mais, velho. Sempre que eu estou indo jogar, galera, ele sempre está atrás das portas, e ele me pega, meu, que de surpresa. Comenta aqui nesse vídeo, galera, e deixa o like se você já morreu, né, para o monstro verde. Se ele já te pulou atrás de alguma porta. Então deixa o like e comenta aqui se você morreu para o monstro verde. Noite de número 2, Next Night, vai começar agora, e o Fábio Dark finalmente vai para a noite do monstro verde, velho. E eu quero ver se tudo isso está acontecendo mesmo aqui no Rainbow Feeds. A gente já pode ver, né, que a porta do elevador continua fechada, velho. Mas eu vou te mostrar um jogo, e aquela porta está aberta, e eu vou te mostrar uma sala secreta que tem lá embaixo. Vamos ir até a noite do monstro rosto, né, para a gente conferir se realmente ele está saindo de dentro do duto. E depois eu vou nesse jogo para me estar mostrando para vocês. Então bora que bora, porque agora temos que coletar ali, ó, os pacotes para a gente alimentar, galera, o monstro laranja, que é o monstro mais rápido aqui desse jogo, galera. E o monstro laranja é muito trollador, velho. Se você ficar no caminho, ó, lá vem o Blue, ó, lá vem o Blue, ó, 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 acabou de trocar, galera, ó. Ó o Blue aqui, olha o Blue aqui, Blue, você é muito feio, você é muito lindo, o Fabio Dark é muito rápido, e você não consegue me pegar. Deixa eu vir até aqui, galera, ó, vai pegar o Gabriel, vai pegar o Gabriel. Gabriel, se esconde, porque o Blue está vindo. Gabriel, se esconde, porque o Blue está vindo. Mano do céu, não posso usar a caixa também, galera, vou dar o olé nele, ó. Vou seguir aqui na escada, velho, porque eu tenho que escapar aqui no Blue, velho. Vamos sair por aqui, né, de fim, velho, e a gente tem que ir logo aqui, galera. Estou com dois pacotes, tá bom. Meu Deus do céu, tem alguém escondido aqui, galera, e ó, tem alguém escondido aqui. Mano, sai daqui. Velho, o cara está escondido, velho. O Cuphead Nightmare está escondido aqui, ó, só esperando que a gente encontre todos os pacotes, galera. Comenta aqui se você sempre encontra esse tipo de player dentro do jogo aqui, galera, no Rainbow Friendly. O player que sempre fica escondido lá no começo do jogo, ó, lá vem o monstro verde, galera, ó. Lá vem o monstro verde. Vamos ver se tem algum pacote aqui dentro, ó, aqui dentro do banheiro, velho. Sempre tem pacote aqui, mas dessa vez não tem nenhum pacote. Então, bora que bora, velho, porque eu tenho que pegar aqui todos os pacotes. Coletaram só quatro pacotes, galera, até agora. Ó, o Blue está pegado. Ó, 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 as rodas dele, ó, as rodas dele. Ai, meu Deus do céu, o Blue quase me pega, galera, ó, o Blue quase pega o Fábio Dark. Sai pra lá, Blue, você não consegue me pegar. O Fábio Dark é muito top, é muito top, ficou bugado, ele ficou bugado, galera, ó. Ó, o Miguel ali é bom, o Miguel é bom. Ó, mas se escondeu, velho, se escondeu, galera, o Miguel se escondeu. E o Blue só vem atrás do Fábio Dark, velho. Bora que bora pra cá, ó, vamos ver se tem algum pacote aqui desse lado. Não tem nenhum pacote, e o Blue continua ali, velho. Ah, passamos de noite, galera, e nem tinha visto, velho, que já estava bem próximo de completar ali, ó, todos os pacotes. E agora, né, é a noite do monstro laranja. Esse monstro que sai correndo muito rápido, e se você ficar no caminho dele, com certeza você vai de F. Meu Deus do céu, mesmo que você saia correndo, galera, é praticamente impossível você escapar desse monstro laranja aqui. Comenta agora se você já morreu pro monstro laranja. Se você morreu, deixa o like aqui agora. Então bora que bora pra noite de número 3, velho, e vamos conferir se o monstro roxo realmente está saindo de tudo. E eu vou mostrar pra vocês, galera, qual é a verdadeira forma dele, de uma vez por toda, pra você ficar sabendo como é esse monstro roxo, velho. Tem uma forma que dá pra ver o monstro roxo, e eu vou mostrar pra vocês agora. Então vamos que vamos, esta é a última noite. Depois de consertar minha máquina, vou te mostrar porque você está aqui. Meu Deus do céu, o monstro vermelho está dando as ordens. Hum, porque as aberturas começaram a vazar. Ou seja, o monstro roxo agora está na ventilação. Vamos coletar agora todos os fusíveis. Meu Deus do céu, será que eu vou ver o monstro roxo? Mas deixa esse fusível no cabelo, deixa o fusível no cabelo. O cara pegou o fusível ali, ó, no meu lugar. Esse aqui é mesmo. Ah, velho, o cara pegou na minha frente. Como assim, galera? Lá vê o Blue, lá vê o Blue pegar o quadro da Ark. E cuidado, galera, que agora, porque o monstro roxo, a qualquer momento, vai aparecer aqui, né? E eu vou ver de uma vez por todas, galera, se o monstro roxo realmente está saindo de dentro do duto, velho. Eu quero ver se ele está saindo de dentro desse duto, velho. E eu vou me sacrificar, galera. Eu vou praticamente, eu vou praticamente não, velho. Eu vou de alto, eu vou morrer, porque eu quero ver se o monstro roxo está mesmo saindo de dentro desse duto, velho. Eu vou fazer ele me... Ó, o meu está embaixo da... Meu Deus. O Blue está aqui. Espera, o Blue está aqui. Meu Deus do céu, não tem nada para cá, galera. E o elevador, como vocês estão vendo, né? Ainda está fechadaço, mano. Ó, já coletaram ali, ó, três fusíveis, né? Falta ainda o meu, né? E mais outro bocadão, galera. Vou logo entregar isso aqui, velho, porque eu quero olhar, né? Tudo que pode ter vindo aqui, né? Nessa nova atualização. E aqui está o monstro laranja. Olha só isso aqui, galera, ó. Vou soltar ele, ó. Vou soltar o monstro laranja. Acabei de alimentar o monstro laranja. E a qualquer momento, ele vai sair correndo daqui. Olha só esse bicho feio aqui, galera, ó. Bicho feio... Ó, ó, ó. Ó, saiu, ó. Saiu sem nada. Vamos ver se eu consigo... Vamos ver se eu consigo tralar ele, galera. Vamos ver, vamos. Deixa eu ver aqui, velho. Cadê? 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 Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta, velho. Vamos sair aqui, galera, porque ele vai voltar agora, ó. Ele vai voltar agora, galera, ó. Eita, pegou alguém. Pegou alguém. Pegou o Gabriel, galera. O monstro laranja acabou pegando o carro. Eita, velho! Dois monstros aqui perto do Flávio Dark, galera. Meu Deus do céu, velho. Vamos ver se tem algum fusível aqui, ó. Não tem nenhum fusível aqui dentro dessa sala. Eu vou entregar logo esse aqui, galera, pra gente passar logo dessa noite. Eu quero ver o monstro rosto, velho. Cadê o monstro rosto dentro do mundo? Porque eu vou morrer, galera, e depois eu vou estar indo lá no jogo, né? Porque eu quero mostrar pra vocês o que que tem lá dentro daquele elevador, galera. Cadê, velho? Vamos ver se tem alguma tubulação aqui, ó. A gente está vendo o monstro rosto. Vamos ver se ele está aqui dentro. Não está aqui dentro, galera. Mano do céu, vamos ter segurado aquele fusível, galera. Ele não apareceu aqui, ó. Cadê, monstro roxo? Aparece, por favor, monstro roxo. Eu quero que você me pegue. Eu quero ver se você está saindo de dentro do duto, velho. Mano do céu, esse monstro rosto ainda não está aqui dentro do jogo. Ainda não apareceu, galera. Nada de monstro rosa, nada de monstro rosto, velho. Até agora não apareceu. Nem o monstro pirata também. Ó, eu acho que ele vai aparecer aqui, galera, ó. Se ele aparecer aqui, eu vou deixar ele me pegar, ó. Ó, pegou alguém, ó. Ó, vai aparecer aqui agora, galera, ó. Ó. Vai aparecer aqui, galera, ó. Cadê, cadê? Cadê o monstro roxo? Não apareceu, velho. Deixa eu ativar aqui a trava do shift, galera. Porque eu quero que vocês vejam qual é a verdadeira forma, né, do monstro roxo. E ele ainda não apareceu. Ai, velho. Vai ver o Blue. Sai pra lá, Blue. Blue me despise. Ó, tá aqui ele. Tá aqui ele, galera. E, ó. Vou mostrar pra vocês logo a forma do... Ai. Meu Deus. Quase que ele me pega, galera. Ele saiu daqui, ó. Quase que ele pega o Fábio Dark, velho. Ó, será que ele apareceu pra cá? Ainda não. Eu acho que ele está lá embaixo, galera. E, ó. Vamos ver se eu consigo chegar a tempo, velho. Tomara que ninguém pegue aquele fuzil ali. Porque ele já está aparecendo aqui na tela do Fábio Dark. E o monstro roxo ainda... Ah, meu Deus do céu. Cadê o monstro roxo, velho? O monstro roxo que eu quero aparecer pro Fábio Dark, velho. Cadê o monstro roxo? O monstro roxo. Aparece, por favor. Aparece. Eu acho que ele está pra cá. Eu acho que ele está pra esse... Ai. Vai assustar outro, Camp Red. Mano do céu. O susto que esse cara me deu, galera, e agora, viu? Vou te contar. Ah, o susto é que eu... Eita, o mundo. Eita, 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 eita. Lá viu o... Lá viu o... Uuuuh. Vamos pegar esse fuzil aqui, ó. Porque eu quero ver o monstro roxo, velho. Tô com o fuzil aqui na mão agora, né? E eu vou em busca do monstro roxo. E eu vou passar aqui, ó. Embaixo do braço do monstro verde, velho. Eu passei aqui, ó. Embaixo do braço do monstro verde. Eu quero ver se eu encontro o monstro roxo, velho. Até agora eu encontrei o monstro roxo. E o camp red tá só se escondendo aqui, ó. Será que ele tá aqui dentro? Não está aqui dentro. Cadê todo o monstro roxo? Cadê todo o monstro roxo? Não está aparecendo em local nenhum. Ele está se escondendo do quadro daqui. Cadê o monstro roxo? Quero ver se você real... Ó, tá aqui ele. Tá aqui ele agora. Ó, vou passar por aqui, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês, galera, ó. Ó. Deixa eu vir pra... Pra esse lado aqui, ó. Ó, galera, ó. A forma do monstro roxo é essa aqui, velho. Ele é bem maguinho e agora eu vou deixar ele me pegar, galera, ó. Vou deixar ele me pegar, ó. Ó, ó. Ó, me pegou. Mano do céu, galera. Ele não está saindo de dentro do duto coisa nenhuma, galera. Mas agora eu vou pra um jogo. Porque eu vou te mostrar o que que tem lá naquele elevador. Então bora que bora pra lá agora. Bom, galera, já estou aqui nesse mapa, velho. E aqui, galera, o elevador está aberto. E como vocês podem ver, galera, estou aqui, ó, com esse monstro, né, que é um monstro pirata todo feito de ossos, velho. É um monstro caveiro, galera. Olha só isso aqui. Que top, velho. Então bora que bora, velho. Porque eu vou entrar aqui, ó, no elevador de Rainbow Freak. E aqui, galerinha, ele está abertaço. E eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui. Olha só esse lugar aqui, galera. Olha só essa sala secreta. Que topzera, velho. Eu acho, galera, que essa sala aqui, né, é a sala na qual o cientista, né, que é o monstro vermelho, ficava, velho, pra passar todas essas missões aqui, ó, em todas essas noites, né, que a gente está passando desses monstros aqui no Rainbow Freak. E essa sala, galera, está aberta bem aqui nesse jogo. Olha só isso aqui. Que topzera. Muito massa, muito top, galera. Então vamos que vamos lá pra cima, velho. Porque agora eu vou sair daqui e esse elevador está abertaço. E o monstro roxo, né, galerinha, não saiu do duto coisa nenhuma, né, velho. O monstro pirata só tem aqui nesse jogo, galerinha. E eu acho, velho, que essa atualização de Rainbow Freak, galerinha, foi só pra eles colocar caixa, velho. Eu acho que todas essas atualizações no Rainbow Freak é só pra colocar caixa, né, que é as caixas que a gente se esconde dos monstros, velho. Mas eu acho, galerinha, que teremos sim uma atualização, né, de Halloween, velho. Que vai ser agora, né, em outubro. E esse monstro aqui, que é o monstro pirata, velho, pode ser um monstro, né, de Halloween no Rainbow Freak. Tomara que o parque de diversões abra logo, né, pra gente conseguir ir até lá no capítulo 2 de Rainbow Freak, nova atualização. Olha só aqui, ó, o monstro roxo está bem aqui perto do Fabio Dark. Então é isso, galerinha. É nóis. Tamo junto, até o próximo vídeo do Fabio Dark. Valeu, se inscreve no canal agora, se você não deixou o like, deixa agora. Então é isso, é nóis, valeu, falou e fui.